Sabe rapaziada, acabou de acabar agora o jogo do PSG contra o RB Leipzig, 3x0 fora o baile, você vai acompanhar aqui os gols da partida, o RB Leipzig como eu disse já, foi sim o novo Ajax, foi concretizado, jogou muita bola na Champions, chegou na semifinal, foi eliminado, não conseguiu nem chegar na final, pelo contrário agora, o PSG pela primeira vez na história, chegou nas semis e agora chega na final, vai enfrentar o vencedor de Bayern de Munique contra o Lyon aí, jogo que vai ocorrer amanhã galera. Vamos para os gols da partida aí que eu sei o que vocês querem ver, primeiro aí teve o gol de Marquinhos que abriu o placar, no cruzamento de Di Maria, o PSG quando fez aquele gol pra mim, praticamente assim, matou a partida, porque animicamente eu percebi pela partida que os jogadores caíram, baixaram um pouco mais a guarda do RB Leipzig, não fizeram uma péssima partida, muito pelo contrário, o PSG é que jogou muita bola. Depois desse gol de Marquinhos, o Ajax fez o segundo numa bela assistência de Neymar, que passe de Neymar, ele deu um passe de letra, não sei se vai dar pra perceber aí no vídeo, mas o passe dele foi de letra, Di Maria recebeu a bola, dominou, com categoria aí fez o segundo gol, e quando fez o segundo, vá, não tinha nem pra onde, fez o segundo aí pra mim, quando fez o segundo matou a partida. O terceiro veio logo no início do segundo tempo, aos 55, aos 10 do primeiro tempo, com o gol aí de Bernard, Neymar ainda tentou desviar a bola pro gol, mas a bola acho que já tinha entrado. Lembrando que o RB Leipzig falhou muito nas saídas de bola, que foi o gol de Di Maria, que Neymar deu o passe, foi erro, principalmente aí da defesa na saída de bola, e o terceiro gol também foi erro, também na saída de bola.